Boa tarde! Boa tarde! O que é que eu acho que tinha? Portanto, os carros lá... Eu acho que as garrafas e o plástico era para ficar aí. Não é? Para os mover do sítio. Estava a tentar levá-los, ok? Estava a tentar levá-los, já? Para o vidrão e para o... Não embirrei com eles desta vez. Está um bocadinho mal! Quem é que pôs aquilo assim? Eu não fui! Eu acho que... Não, já vim despejar o lixo uma única vez. Mas o lixo global. Porque aqui quem não sabe, vocês têm contentores. Eu acho que não é igual de todo lado, atenção. Depende de cidade para cidade. Aqui há contentores para o cartão e para o lixo geral. E depois há caixotes para o plástico e para o vidro, certo? É. E o... Já agora... E o papelão só vêm buscar uma vez por mês, não é? Semana, uma vez por semana. Uma vez por semana. E o lixo também, uma vez por semana. Uma vez por semana também. Tinha procurado uma vez por mês. Depois de 300 jardas, passa a rotunda. Naquela semanal daquele dia, nós temos que agarrar e empurrar os carrinhos. E empurrar o caixote lixo. É quase como aquela que eles fazem nos americanos. Em que... Oh, I got a puta. Trash out. É a mesma coisa. Sim. Agora... Vivendo numa casa com tanta gente. Um único caixote para uma coisinha destas. É inconcebível. Não dá. Eu acho que há uma... Eu acho que estava... Vinha um postudo, pelo menos em Portugal, de quanto é que cada pessoa fazia de lixo. Portanto, eu acho que aqui... Como nós cinco pessoas, seis pessoas neste caso. Acho que fazemos muito lixo para um único... Nesse uma caixote fininho. E a gente está habituada em Portugal a ter o grande e para lá. Mas eu acho que noutras outras das Inglaterra é que as caixotes desse género. E até estão dentro de uma coisa tão ligadas e como chaves. E é diferente. Esse caso nos prédios, não é? Nos prédios, sim. Nos prédios. Nos prédios é uma... Quer dizer, não está num prédio. Tem uma própria casinha em que é um contentor grande. Em que todos, todos... Estão dentro do prédio. Continuam a ser à mesma separado. Plástico, vidros e... Mas é maior, não é? E recicláveis ou cartões ou para aí adiante. E pronto. E a pessoa... Vão lá para onde? Mas é maior. Aliás, pronto. Deve ser prédios e quem está em moradias deve ser as contentors. Vamos, chiqueza. Vamos em moradias. Pronto. Vamos até à cidade grande. A cidade grande. A nossa cidade pequena. Tipo à nossa Lisboa, não é? Sim. Sim. E pronto. E ontem... Hoje eu ia estar uma bosta. E ontem estava tão bom. E o tempo meio solinho... Uh! O que é muito estas peles, não é? Ontem achei que devia ter saído. Hoje há... Está quente aqui de muito cá. Mas... Por que é que está? Mas está firme. Um bocadinho de lá frio por fora. É um vermo. Vamos até aqui em Gaston. O que queres dizer? É só para confirmar qual é o andar que a gente está para não te esquecer. Isso não é o hábito, não é? Estamos na loja de sonho do João. Ele quer uma coisa desta. Não é? Diz lá. É assim. Eu que sou gajo... Espera. Eu que sou gajo... Há duas coisas que me podem dar a vida inteira que é a boa coisa. A primeira é campar. E o segundo é carros. Ver estas duas coisas. Um hotelzinho com uma cama fofinha. É a minha cena. É a minha cena. Ele quer uma coisa destas. Está todo dentro disto. E até... Este aqui está um giro. É giro só para ver. Só para ver. Não é para ter. Não. Não é para ter. Nunca na vida. Mas olha... Não bem esta porque esta está um bocado amalgada. Mas... É. É. Dê-me campismo. Eu amo nature. Nature. Me e nature. One and one together. Ha! Então esta malinha custava... 420 euros. Quanto é que a caixa não custa? O João disse 20 libras. Assim. Pelo tamanhozinho. Mete lá a tua mão aí para medirmos. Pronto. Estão a ver? É assim. Portanto ela custa... 150 euros. Libras. Libras. Olha só. Capta aqui o cartão multibanco para apagares. Não é nada. Não é nada. E que isso há talvez os teus dados pessoais. Isso não faz bem o teu estilo. Ok. Isto é mal? Não. Nem o preço, nem o tamanho. Gosto pequenas, mas não são pequenas. Estás a pensar mesmo que eu? Sim. Estamos no Tesco. O Tesco tem bastante coisas portuguesas. Renova. Superbock. Sim. Estás a pensar lá de Superbock? Sim. Quatro? Quatro e dez. Sim. E é larger. Larger. Sem querer parecer uma pessoa extremamente alcoólica. Que não sou. Estás a pensar lá quantas? Não. Eu estava a dizer... Também podia haver aquelas... As minis. As minis. Mas não iria render cá porque eles gostam muito bem, certo? Sim. Eles aqui... Espanhola. Brasileira. Eles aqui têm bastantes... Esta é de onde? México. Olha. Eles aqui têm bastantes variedades de marcas. Também é México, não é? Desperadas. Tequila. Eu acho que é. Mas nós achamos lá. Este deve ser italiano. Esta é italiana. Hã? Está aqui. Esta é americana em cima. Esta não é? Esta não é? Esta é esta? Sim. Portanto está aqui tudo. Estás aqui italandesa. Se não vejo a tailandesa... Ya. Eu acho que está... Cobra. Cobra. Italiana. A 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 italiana. Achou. Ah. Achou. Pronto. Não resista-me a mais, não é? É. E aí 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 Obrigado.